Oi Priscila, muito boa noite, boa noite também a todos que nos assistem. Então vamos direto responder a pergunta do produtor de trigo da região de Novo Machado, no Rio Grande do Sul. Por lá já está chovendo, ele quer continuar, é claro, o seu plantio do trigo e está de olho, inclusive, na previsão de temperatura para o decorrer das próximas semanas. Agora, nesses próximos dias, o que vai comandar mesmo são as instabilidades, tem previsão para uma grande frequência de chuva. A temperatura até vai cair e tem uma expectativa de 4 graus para o começo do domingo, o que pode ocasionar em uma geada fraca. A chuva continua durante a noite de hoje, amanhã já diminui bastante em grande parte do sul do Brasil, porque a frente fria vai avançar para o sudeste, só que no meio da semana que vem tem previsão de chuva de novo e ao longo dos próximos 30 dias tem mais de 120 milímetros previstos. Semana que vem, com tempo instável, tem uma janela curta de tempo firme na virada do mês, aí logo no começo de julho retorna a condição de chuva e novamente com grandes acumulados. Então, para ele continuar o plantio dele, ele tem que ficar de olho aqui, nessa condição de tempo mais firme, entre os dias 25 até o comecinho do mês de julho. Depois disso, a chance de tempo firme já diminui bastante, porque retornam as condições de tempo mais instável. Bom, e a chuva de hoje é por causa dessa frente fria que se formou, já provocou bastante chuva na região sul do Brasil. Amanhã o sistema avança, inclusive com risco para queda de granizo em áreas do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. O sistema vai estar posicionado na altura de São Paulo, já mantendo o tempo mais nublado, com chuva, e isso, é claro, deve atrapalhar o momento de colheita, por exemplo, de cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Domingo também chove, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Triângulo, Sul de Minas e Rio de Janeiro. E na retaguarda dessa chuva vai ter o ar polar que vai provocar a geada entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sul do Paraná. A quantidade de chuva vai ser mais expressiva por causa dessa frente fria e da frente fria do meio da semana que vem também, entre a região sul do Brasil e Mato Grosso do Sul, com algo em torno de 30 a 50 milímetros nestas áreas. Em São Paulo pode chover algo em torno de 30 milímetros ao longo deste fim de semana até o comecinho da semana que vem. Para a próxima semana, aí no meio da semana que vem, quando tiver a chegada da nova frente fria, o tempo vai ficar mais firme em grande parte da região sul do Brasil e essa nova frente fria vai atuar no sul do país, com 30 a 50 milímetros de chuva. E no fim do mês, novamente com o tempo mais firme em grande parte do Brasil, com chuva no extremo norte, ao longo da costa do nordeste e a chuva concentrada nas áreas mais ao sul do país, mesmo que seja de maneira mais fraca. A gente precisa detalhar um pouquinho mais essa previsão, até porque os produtores de trigo querem continuar o plantio e por enquanto a janela, como eu mostrei, ela vai ser muito curta para essas atividades. Ela deve acontecer entre finalzinho de junho e comecinho de julho, mas antes disso tem previsão para bastante chuva, por exemplo, em Palmeira das Missões e depois para o decorrer da primeira quinzena de julho, ainda com uma grande frequência de chuva. Em Cascavel, oeste do Paraná, representando esta região onde deve acontecer, agora está acontecendo, mas de maneira muito lenta por causa da frequência da chuva, a colheita do milho. A expectativa é de tempo mais firme no começo do mês de julho, tem até uma pequena possibilidade de chuva, mas é mais variação de nebulosidade do que chuva mesmo, ou seja, para as atividades em campo no oeste do Paraná, uma condição mais favorável. Ao não ser agora e no começo da semana que vem, por causa dessa frente fria. Depois disso, a expectativa de tempo mais firme. Bom, para o nordeste do Brasil tem muita água para cair nesses próximos dias na faixa leste da região. Semana que vem diminui o acumulado de chuva, mas isso ainda mantém o solo encharcado e, portanto, os riscos, principalmente para a queda de barreiras.